Os pedaços restantes de camuflagem finalmente foram removidos e o Mercedes-Benz de LC Coupé 2024 está aqui. Sempre tão ligeiramente maior do que seu antecessor, as mudanças de estilo evolucionárias no exterior escondem um interior completamente novo, que apresenta uma grande tela sensível ao toque central orientada para retrato e todos os tipos de equipamentos padrão. Como uma atualização, os destaques externos incluem um painel inferior atualizado com faróis mais finos na frente e lanternas traseiras mais finas com um painel traseiro revisado. No interior, o Coquit passa por uma reforma dramática graças a uma tela de 12,3 polegadas montada no estilo paisagem flutuante, com uma tela de toque central orientada para retrato de 11,9 polegadas no meio. Alimentando o novo GLC Coupé está o mesmo motor 4 cilindros turbo de 2,0 litros usado no GLC padrão, incorporando um sistema híbrido leve de 48 volts para produzir 255 cavalos de potência e 400 Nm torque. Existem algumas diferenças dignas de nota. No lançamento, o único GLC Coupé que a Mercedes oferece é o 304 Matic com um pacote AMG Line padrão. Isso significa que todos os cupês recebem a elegante grade em estrela AMG e rodas de 19 polegadas. 20 polegadas são opcionais. A forma revisada reduz o coeficiente de arrasto para 0,27. E o interior vem com recursos padrão da AMG Line, como um painel forrado de couro com uma ampla variedade de folheados de madeira para acabamento. Um teto solar panorâmico também é padrão, e no departamento de tecnologia, o pacote AMG Line inclui assentos aquecidos ao redor, sonso Handburmeister 3D, carregamento de telefone sem fio e o mais recente sistema MUX. Em termos de espaço, as coisas são obviamente bem diferentes das costas do pilar B. Há 543 litros de espaço de porta-malas atrás dos assentos traseiros, um pouco menos que o GLC padrão, mas um pouco mais que o GLC Coupé do ano passado. Dobre a segunda fileira e você encontrará 1490 litros de espaço total, também uma melhoria em relação ao modelo anterior. Enquanto comparamos o novo com o antigo, o GLC Coupé 2024 é 1,2 polegadas mais longo e menos de 1 quarto de polegada mais alto que seu antecessor. Sistemas avançados de assistência ao motorista são encontrados em abundância no novo GLC Coupé. Além do conjunto normal de sensores e sistemas de alerta, a Mercedes inclui sua câmera Suhran View 360 graus para manobras de curta distância. Um capô transparente está entre as funções da câmera, mostrando efetivamente o terreno diretamente à frente do veículo. Combinado com o modo off-road padrão que inclui controle de descida, permite que os motoristas manobrem o SUV com cuidado em terrenos difíceis. A Mercedes não está pronta para discutir os preços do GLC Coupé 2024. Nem sabemos exatamente quando ele chegará às concessionárias. Mas espere variantes mais quentes possivelmente este ano ou, exceto isso, em algum momento do primeiro semestre de 2024. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.